Música Estamos chegando com o programa Polícia Militar na Comunidade recebendo nossos estúdios o Tenente Antônio Guilherme Viotti Tenente, é um prazer recebê-lo aqui novamente na nossa programação Mais uma vez, nós também nos sentimos satisfeitos em poder informar a população de Andradas Tenente, vamos falar hoje sobre um assunto que eu acho que muita gente tem dúvida que é relacionado a perturbação do sossego Quando configura a perturbação do sossego? É, toda vez que alguém é importunado por qualquer ruído que fuja à normalidade por exemplo, algazarra, gritarias, o que mais dá aqui é som automotivo tanto de carro como em residência ou até mesmo uma empresa próxima à residência que lá no cidadão está exercendo sua profissão se tiver um barulho que esteja perturbando alguém que é importuna já configura a perturbação do sossego Qual pena para o infrator? Tem isso? Tem uma penalidade? Tem, existe uma pena, é uma pena, é prisão simples de até no máximo 15 dias ou também pode ser imputado ao infrator uma multa Quando se fala em perturbação do sossego, as pessoas pensam do horário das 22h às 6h da manhã é só nesse horário ou não é bem assim que funciona? É, não é bem assim que funciona, esse é um mito que tem no Brasil que vem longas datas, todo mundo falando é até as 22h, até as 22h eu posso fazer barulho Não, qualquer hora do dia que a pessoa sentir importunado qualquer barulho, como eu disse, agazarra, som empresa trabalhando nas mediações em residência ou até mesmo esses veículos que fazem propaganda para as lojas já configura um início de perturbação do sossego Mas no caso, a gente não precisa ter aquele aparelhinho que mede os decibéis para comprovar a altura do som, o barulho possa agistar uma ocorrência sem esse equipamento? Com certeza, não precisa ter esse equipamento para medir esse decibéis só de ter a perturbação em si, já se lava a ocorrência Para ter essa perturbação do sossego, precisa ver dano à saúde? Como que funciona? Não, não precisa, né? A pessoa ficar doente com aquela perturbação que vem em vagia por exemplo, assim, afetar a audição dessa pessoa, da vítima não precisa disso, é como eu já disse Houve a perturbação, a pessoa viu que aquilo está atrapalhando ou seja, o sono, o descanso dela ou até mesmo dela assistir uma televisão isso já configura o ilícito No caso, a pessoa que liga no 190, chama a polícia num caso desse ela precisa se identificar, ela precisa fazer o boletim de ocorrência ou só apresentar os policiais até o local é suficiente? Como que funciona isso para ter validade, tenente? A pessoa, a vítima, ela tem que se identificar porque, como eu disse, o próprio nome da fala tem que haver uma vítima para que a justiça acione esse inflator então não basta só a polícia militar estar no local Por exemplo, muitos cidadãos, às vezes, solicitam que a PM, ela dá uma passadinha e conversa com o inflator mas não basta isso porque até então, se esse inflator não me acatar as minhas ordens, o que eu tenho que fazer? Eu preciso rolar uma vítima dessa perturbação para que seja encaminhada à justiça para que a justiça acione esse inflator para ele que pague ou nessa prisão simples até 15 dias ou que ele receba uma multa Se a pessoa não comparecer, não se identificar não for como testemunha, não tem como vocês fazerem o trabalho, né? É, não tem como a polícia militar fazer esse trabalho porque a polícia militar, ela não pode se sentir vítima de uma pervação do sossego Só para esclarecer, se eu estiver passando em uma próxima residência que eu percebo que o som esteja alto demais, mas não há solicitação eu não posso simplesmente parar em frente a essa residência e solicitar com o frator que eles desligam ou que ele abaixe o som porque eu não sou vítima daquela perturbação porque até então, se eu fizer isso eu posso incorrer no crime de abuso de autoridade No caso, a pessoa que comete a perturbação de sossego ela pode estar sendo enquadrada em outro crime? A partir do momento que a SAVIT a VIT fornecer os dados a gente desloca no local para tentar resolver pacificamente e essa pessoa não acata, o que acontece muito a gente fala, a pessoa abaixa o som a viatura sai, dando a oportunidade da pessoa reparar esse dano, que é a perturbação ao seu vizinho ela espera a viatura sair, ela aumenta o som de novo a gente retornando, a gente pode enquadrar ela tanto na perturbação do sossego porque já tem essa vítima, o dado da vítima e também para o crime de desobediência porque a ordem do militar é uma ordem legal No caso, isso vale para a rua também? Esses carros que ficam na rua, levantam lá e deixam o som alto isso também enquadra como perturbação do sossego? No caso do veículo, não existe uma lei específica que diz que o cara pode abrir o tampão ou a porta do seu veículo e fazer o som em via pública nesse caso, a polícia militar pode agir de iniciativa porque trata de uma via pública onde a gente atua, onde a gente combate o crime essa infração Tenente, falando um pouco do final de semana na cidade de Andradas, essas últimas ocorrências tivemos aí um roubo armado numa chácara nesse final de semana onde foi levado a diversos objetos também Infelizmente, como eu já disse não é justificar o fato de a gente não ter conseguido prender esses infratores mas na zona rural, infelizmente a gente ainda tem essa dificuldade porque na zona rural não tem esse patrulhamento efetivo como tem na zona urbana e levaram aí, renderam essa vítima e por um tempo ela também parece ter dificuldade em audição e na fala e acabou tendo dificuldade até para nos acionar Foi uma apelação planejada, tudo indica? É, geralmente toda a ação dos mediantes, elas são planejadas eles não simplesmente passam de fronte a uma residência ou uma propriedade na zona rural e falam hoje nós vamos furtar hoje nós vamos roubar aqui não, tudo é planejado eles acompanham até mesmo o caminho que a vítima faz os dias que ela está lá quantas pessoas tem é tudo estudado Políticos têm suspeito de quem pode ter cometido esse crime? A princípio a gente tem tem um suspeito já foi passado a Polícia Civil que a gente estava em comum com a Polícia Civil porque a parte investigativa é com eles e no momento eles estão no encalço desse cidadão Foram três pessoas armadas podem ter outras pessoas que deram cobertura para essa ação levaram um caminhão levaram objetos da residência Olha, pela facilidade que eles tiveram sabendo que não tinha possibilidade de alguém escapar ou acionar a PM eu acho que eles não tiveram apoio não, acho que são só esse cidadão mesmo Também na tarde dessa segunda-feira houve um roubo a malote aqui na cidade? É Até um carro foi roubado? É, houve um roubo a malote ali o cara que recolhe malote mas ele não recolhe malote com dinheiro era só papéis de empresa e ele foi rendido por dois cidadãos que levaram ele numa estrada vicinal ali no sítio do Pinhal pegaram os malotes o estepe do carro dele e a chave do veículo que ele estava e evadiram o rumo ignorado Foi uma ação rápida as pessoas estavam armadas como que foi isso? Segundo a vista ele não viu arma de fogo mas ele recebeu a informação a intimação dos meliantes dizendo se você não quiser levar um tiro você nos acompanha não tinha muito o que fazer ele tinha mais o que acompanhar mesmo E todos os documentos das empresas foram levados? Todos os malotes que estavam no veículo foram levados Se alguém tiver alguma informação viu alguma coisa suspeita na zona rural nessa região indo para Santo Antônio Jardim pode acionar a polícia Pode acionar a PM que a gente tem até a foto é um dobrou branco ou prata que rendeu ele Tá jóia Tenente, eu agradeço a participação do senhor aqui nesse programa Polícia Militar na Comunidade e até a próxima semana Até a próxima Nós que agradecemos Tchau 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 Tchau